Chega mais pessoal que hoje eu trago aqui no canal o lançamento da perfumaria nacional nesse segundo semestre de 2021 Celebre Sua Força Masculino Fica aí Celebre Sua Força é o nome desse perfume lançamento de um boticário agora no segundo semestre de 2021 um perfume que, de verdade, tem que ser dita está sendo muito subestimado pela galera entusiasta da perfumaria é um lançamento que não se esperava muito não se existia uma campanha de marketing muito grande que pese o Gil, o ex-BBV Gil do Vigor ou seja, a capa da revista, quem faça a propaganda desse perfume não foi uma propaganda de marketing muito forte a gente vê que não foi um perfume para encabeçar nenhuma linha não é um perfume realmente que veio assim para revolucionar é mais um perfume mesmo que veio a calhar muito bem nesse tempo de crise porque é um perfume baratinho já está virando o ciclo, acho que ele vai para 74 reais hoje, eu estou gravando esse vídeo em outubro mas em novembro de 2021 já vamos entrar no ciclo 17 e ele vai para 74, 75 reais eu não tenho certeza entra no site aí o Boticário e dá uma olhadinha ainda assim é um perfume baratinho nos tempos que a gente está vivendo na crise que a gente está enfrentando eu acredito que é muito disso que se fala celebrar a sua força é celebrar a força de quem está aqui de quem vem enfrentando essa batalha diária que a gente está vivendo a gente ainda está numa pandemia a gente está vivendo uma crise econômica absurda crise climática, enfim estamos tendo vários problemas e eu acho que essa foi a mensagem que o Boticário quis trazer celebre sua força celebre seu dia então celebre sua força talvez traga um pouco disso não é um perfume realmente de festa celebridades ou de celebrar de estar na balada alguma coisa desse tipo realmente é um perfume de você ter a sua celebração própria não foi essa a campanha de marketing do Boticário para ser sincero eu nem sei qual foi a campanha de marketing do Boticário com esse perfume simplesmente ele caiu no meu colo aqui eu vi que já tinha lançado ele eu não tinha nem ouvido falar que ia ser lançado agora para outro eu vi que tinha esse lançamento não foi um lançamento que causou um burburinho na comunidade da perfumaria realmente foi um perfume que não estavam esperando não estavam dando muito por ele o celebre sua força como eu falei tem essa versão aqui a masculina e tem a versão feminina essa versão masculina vem desse frasco aqui azul eu acho um frasco muito bonito é a versão de CML certo pessoal frascozinho azul ele tem alguns relevos aqui não sei se vocês conseguem conseguem ver no vídeo mas tem essas bolinhas aqui em relevo certo para dentro do perfume aqui atrás também tem um relevo não sei eu não sei se dá para ver pessoal no vídeo mas se não tiver dando para ver tem um relevo aqui certo o nome celebre é em relevo também é o nome do Boticário aqui também sua força aqui é pintado mas é uma tinta também que tem um pouco de relevo a tampa é uma tampa muito bonita é plástica dá a sensação de ser uma tampa metálica mas é uma tampa plástica certo pessoal ela tem aquele perfuminho do Boticário o símbolo do Boticário aqui e dentro também eu acho até que dentro é o mesmo que de fora só eu acho até que o de dentro é esse aqui de fora amassado certo pessoal não tenho certeza o borrifador também pessoal é um borrifador bonito é prata né é um borrifadorzinho que projeta até um bom jato dá a sensação que vai quebrar quando você aperta ele faz um barulho estranho escuta aqui eu vou botar um pouco próximo tem um microfone aqui embaixo vou botar próximo não sei se está dando para captar mas é um barulho estranho e não é só esse aqui não eu vi a versão de um amigo e também dá o mesmo barulho realmente não é um perfume premium do Boticário não é um perfume com o melhor acabamento o melhor frasco ainda assim é um bom frasco e uma bela fragrância eu gostei desse perfume é um perfume realmente muito versátil é para o dia a dia você consegue sentir esse frescor adocicado depois do tempo você sente mais esse adocicado do que o próprio frescor você sente a lavanda você sente uma coisa como se fosse um ambroxan uma pastilha de menta uma house alguma coisa desse tipo tem esse tom é um perfume que vai agradar dificilmente alguém vai sentir esse aroma e vai dizer assim eu não gostei desse perfume é óbvio não é um perfume super inovador não é uma super fragrância ainda assim eu acho ser um bom perfume eu acho um bom lançamento como eu falei é um custo benefício muito bom um perfume baratinho e que entrega um desempenho até satisfatório esse perfume aqui ele durou umas 6 horas na minha pele tem gente aí na internet falando que ele está durando 8, 9 horas não sei a minha pele só durou umas 6 horas na minha roupa ele está durando bem mais eu sei que não é certo passar perfume em roupa não pessoal mas a minha pele é tão ruim para perfume que eu acabo passando na roupa mesmo é o jeito é a forma que eu tenho de me sentir perfumado e como eu falei esse negócio de estar agradando os outros não é comigo eu gosto de me sentir perfumado eu gosto de usar um perfume para me agradar se eu me sentir perfumado me sentir agradável com aquele perfume eu vou me sentir bem eu vou ter um dia melhor então uso perfume para me agradar e uma das formas de me agradar é passando na roupa porque a minha pele eu não consigo sentir mais o cheiro do perfume esse perfume durou umas 6 horas na minha pele a projeção dele é moderada é uma hora uma hora e pouco como eu falei na roupa projeta um pouco mais eu dei a bobeira de usar esse perfume para ir para a academia e eu borrifei bastante porque ele é um perfume que você realmente tem que tem que abusar dele porque ele é um perfume com essa proposta é um perfume fresco é um perfume que você pode passar à vontade porém eu tinha treinado em jejum pessoal eu não tinha comido nada daí eu passei esse perfume aqui e quando eu estava um pouco cansado que comecei a transpirar um pouco o cheiro desse perfume começou a exalar em mim e assim eu senti um pouco de enjoo é um relato meu aqui mas foi erro meu erro meu é um perfume que dá para usar sim pessoal na academia mas eu recomendo que você borrisse pouco tente usar também no período da noite se você for para a academia se você for usar muito porque esse cheiro adocicado no meu caso específico foi porque eu estava de jejum isso me causou um certo enjoo mas isso aqui não é defeito desse perfume eu com certeza sentiria isso aí com qualquer outro perfume que fosse um pouco doce certo pessoal e é como eu falei depois de algum tempo na secagem dele quando eu comecei a transpirar ele trouxe esse ar doce e eu percebi que ele não era tão indicado assim para a academia mas no geral ele é um perfume indicadíssimo ele é um perfume para ir trabalhar ele é um perfume para você e sim é um encontro é um perfume para se usar nas mais derivadas temperaturas é um perfume muito agradável é um desodorante colônia realmente que vale o valor que está sendo cobrado eu achei um bom lançamento de um boticário o boticário está de parabéns eu acho que nem só de grandes perfumes se vive em uma casa de perfumaria tem que ter também os perfumes de entrada tem que ter perfumes mais populares tem que ter perfumes mais acessíveis e perfumes que entreguem um bom desempenho uma boa fragrância para que as pessoas se sintam bem se sintam perfumadas é um perfume que agrada muito ele chega a ser melhor do que muito lançamento caro tanto do boticário quanto de outras marcas tem um perfume muito mais caro por aí que não chega aos pés desse perfume tanto em fixação e projeção e fragrância também é uma fragrância muito agradável no mais não tem muito o que falar desse perfume não eu acho que vale a pena se você está querendo um perfume para o dia a dia um perfume que cai bem com tudo celebre sua força com certeza é o perfume que você está procurando um perfume barato um perfume que tem um bom desempenho e que tem uma ótima fragrância o boticário está de parabéns no lançamento desse carinha aqui melhor que muito perfume caro por aí inclusive perfumes de boticário e outras caras de perfumaria que lançam perfumes caros que não tem fixação e projeção que esse aqui tem muito obrigado vou ficando por aqui esse foi o celebre sua força se não é inscrito pessoal se inscreve deixa o like aí para fortalecer compartilha com seus amigos aí tem muito vídeo bom chegando então ativa o sininho para você não perder nada perfumaria nacional perfumaria importada comparativos perfumes de nicho tem tudo aqui pessoal então fica ligado se inscreve deixa o like muito obrigado eu fui tchau tchau